Bom dia, pessoal! Vou mostrar hoje para vocês algumas flores abertas aqui no viveiro e as que eu vou mostrar vão ter todas aqui no álbum de venda. Se eu não tiver colocado, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? É 62985294512, viveiro lírio dos vales, Sheila Mota. Essa aqui é a numeração 1650 da ARA. Pessoal, eu vou filmar bem de perto para vocês terem noção da coloração da planta. Só que ela muda um pouquinho dependendo da intensidade de sol, mais ou menos. Dá uma diferença na coloração. Mas é pouca. Aqui, pessoal, do lado esquerdo, ela é aberta de novo e aí com dois, três dias de aberta, ela vai virando para trás as pétalas. Isso aqui é a numeração 1273. Essa aqui é a numeração 1524. Ela é bem amareladinha com essas pintas mais rocheadas no meio, no formato de copo, mais fechadinho. Pessoal, essa aqui é uma estapelha ursuta. Só que a flor é pequena. Filmada de perto, mas pela minha mão aqui perto, dá para vocês verem que ela é de flor pequena. As mudas são vendidas nesse tamanho e ela está no álbum de vendas de hoje, dia 13 do 10, 2022. A gente vai interessar, entra em contato pelo WhatsApp, que tem lá na minha página do Facebook. Também tem no Instagram, Sheila Mota. Facebook, Sheila Mota também. Mais um híbrido aqui da nossa coleção. Wernia Head Disc. A flor é grande, o tamanho de uma moeda de um real. E ela dá bastante flores, fica carregada agora que ela está começando. As mudas são vendidas de três a quatro artes. Já florindo. Aqui elas já estão florindo aqui no viveiro. Então, pessoal, é isso aí. Tenho bastante variedades. Para quem tem interesse em adquirir, entra em contato com a gente. Esse daqui é mais um híbrido aqui da nossa coleção. É a Franks Híbrida. Para quem conhece, é a LV38 Franks Híbrida. Lá no fundo tem essas pintinhas, ó. Aqui ela está mais rosê, porque está debaixo do viveiro. Então, pega uma insolação maior. Mas, se a insolação for menor, ela fica totalmente amarelinha. Então, como eu disse no início do vídeo, depende muito, muito, da intensidade do sol, na coloração das plantas. Um abraço para vocês. Até mais.